Suaviza a carga pra quê? Pra não ter falsos positivos e não ter falsos negativos. A gente faz isso aqui com médias modas ou exponente ou ruim, nada a gente. É a mesma coisa. Então, a gente faz isso aqui assim pra justamente não ter falsos positivos e falsos negativos e a gente consegue lidar com picos utilizando a métrica CP1. Bom, aqui, enquanto logística do altelástico, eu gosto de dizer que aqui assim é a principal... é uma das principais lâminas que eu tenho, então, pra apresentar. O que que acontece? Tem o nosso altelástico manager e ele fica monitorando a aplicação pra ver, então, se passou do threshold superior ou se desceu do threshold inferior. E o altelástico manager, periodicamente, faz isso. Lá pelas mães, olha, passou do threshold superior. O que que ele faz? Ele sobe uma VM, ele manda subir uma VM e fica monitorando a subida dessa VM. Fica monitorando... Então, o altelástico manager sobe uma VM e fica monitorando a subida dessa VM. Enquanto isso, em paralelo, sem bloquear a aplicação, a aplicação com o MES, que os casos, seguem rodando. Seguem rodando. Enquanto isso, a minha máquina virtual vai subir. E a gente sabe que uma máquina virtual, aí, pra um template de 700 MB, demora mais ou menos uns 5 a 10 minutos. E daí, quando a máquina virtual subiu totalmente, o altelástico manager pega esse status que ela subiu e avisa o manager que tem um novo recurso. Então, isso fica assim pra uma execução, escrito um skilling out. E pra skilling down? O que que acontece? Bom, skilling down passou menos do que o threshold inferior. Então, o que que acontece aqui nesse contexto? É o seguinte. O altelástico manager, ele se levantou, passou, por exemplo, menos do que 20%. Então, ao invés dele ir lá e fazer a consolidação, matar que uma VM, o que poderia detonar toda a aplicação, então, ele simplesmente faz o seguinte. O altelástico manager faz uma permissão pro mestre. O altelástico manager pergunta pro mestre, Mestre, posso matar aquela VM? Só me dá um ok quando eu possa matar ela. Daí, o mestre, que tá na aplicação, ele então desaloca, desaloca os recursos que tem naquela VM, mata aquele processo e dá um ok pro altelástico. Altelástico, tu estás com um ok pra matar aquela VM. Então, eu vou conseguir fazer a consolidação da VM sem matar a minha aplicação. Então, isso aqui, assim, mostra uma linha do tempo de uma ação de elasticidade. Onde que eu tenho o processo mestre, eu tenho o manager. Então, o processo mestre, periodicamente, tem um loop. Certo? No qual, então, é uma aplicação interativa. Então, ele tem um loop. O manager, ele também, de tempos em tempos, ele pesquisa os dados de monitoramento das VMs. Aqui, você tem um ponto que ele tem que lançar, daí ele lança aqui a VM, a VM vai subindo, só que enquanto isso, a VM vai subindo aqui e o master, perdão, continua executando novamente. Então, aqui sobre a aplicação que a gente testou, é uma aplicação que faz, então, o cálculo, o cálculo de uma integral. Então, o ponto, por exemplo, x0, o ponto xn, é uma função fdx. E aqui, assim, tem um método chamado Newton-Cotas. Que daí, a gente desenvolveu esse método como o nosso printmark. E, dentro da parte de avaliação, são quatro padrões de carga. Então, o primeiro padrão de carga é o acene, ou seja, o padrão de carga subindo. Depois tem o padrão de carga constante, descendo e um wave, que é como se fosse um acenoide. Começa com dois e quatro processos e diferentes thresholds. Threshold máximo 70, 75 até 90. E threshold inferior, entre 30 até 50. E aqui estão os gráficos de desempenho, de tempo vezes energia, por exemplo, com quatro processos. Então, as barras são o tempo e a linha é a parte de energia. O que acontece aqui? Olha, threshold 70 para superior e threshold inferior 30. Tem um tempo ali, por exemplo, aproximadamente 1.500 segundos. só que consome mais recursos. Como assim? Claro. Olha, o meu threshold superior a 70. Então, ele chegou a carga mais rápido nos 70. Então, ele alocou mais recursos. Chegou ali mais rápido, então ele alocou mais recursos. Alocando mais recursos, eu vou ter daí mais energia para pagar. Agora, em contrapartida aqui, o que acontece? Threshold de 90 e depois 50. O 90 aqui é decisivo. 90, ele demora mais para chegar no 90. Então, ele não aloca tantos recursos. Vejam que a energia não é tão alta comparada com o resto. Mas o fato dele não alocar tantos recursos fez com que ele tivesse um tempo ruim. Então, tem essa relação com quem trabalha no cloud de energia versus tempo. Então, que assim, um gráfico também, para a parte do deceno, que é praticamente o mesmo raciocínio feito no gráfico anterior. E assim, eu tenho um gráfico, por exemplo, de custo. Então, o que é o custo dentro da programação paralela? O custo é, dois pontos, tempo versus consumo de recursos. Então, não tem nada adiantado. Eu consegui reduzir pela metade do tempo da aplicação, só que usei mais dez vezes mais recursos para isso. Isso não é legal. Então, o custo nos dá isso. O custo nos dá, então, essa questão de tempo vezes consumo de recursos, ou energia, certo? E o custo nos dá essa ideia muito bacana se a gente está fazendo um trabalho interessante. e aqui, assim, mostra que daí, dentro da carga do ascendente, que a gente tem um custo parêntico. Então, que assim, eu já estou no finalzinho, eu vou dirigir para as conclusões. Aqui tem a parte dos trechões, a carga que a gente vem aumentando e tudo mais, a gente vem aumentando no underfly. Mesma coisa para o descendente aqui. E, considerações finais. Então, hoje, no ramo de aplicações paralelas, a gente tem, então, um paralelismo explícito com aplicações de message passing. Então, as aplicações, hoje, na sua grande maioria, utilizam cluster e creeps, são escritas dessa forma. E nós estamos nos baseando em aplicações master-slate. Daí, uma das críticas que podem surgir, naquela momento, então, o modelo de vocês se baseia em aplicações master-slate, que é um modelo simples, enfim, para programadores iniciantes. Ao mesmo tempo que ele é simples para programadores iniciantes, ele é um dos mais usados para grandes aplicações de sucesso também. E, aqui assim, por exemplo, hoje o usuário consegue colocar a aplicação diretiva de NPI no seu código. Agora, o que a gente faz? Ressalto. Pega a aplicação do usuário sem nenhum código de debaçar sem nada. E, em nível de pass de uma cloud, ele transforma esse código do usuário num código, então, transforma não-elastic application em não-elastic one. Então, thresholds, a gente viu, então, que um baixo threshold, no caso, por exemplo, 70, em comparação a 90, vai implicar no melhor desempenho. E, se eu quero ter, então, o melhor desempenho também está treinado, então, a mais consumo de energia. Muitas vezes, para eu ter mais, um melhor tempo para a aplicação, logicamente, eu vou ter que alocar mais recursos e isso vai ter, então, um consumo de energia maior. Bom, com os trabalhos futuros, a gente quer contemplar outros modelos de programação. Hoje, a gente está trabalhando com master's learning, a gente quer trabalhar com aplicações em fase, a gente quer trabalhar com divisão em conquista, com pipeline, que são outros modelos de programação paralela, que o nosso grupo também tem expertise. E, hoje, os meus orientantes de doutorado, eles vêm trabalhando com a CDLD Adaptive Thresholds. Hoje, o que eu mostrei para vocês é, eu seto 30, eu seto 70 e ele vai rodar assim até o final. Só que a grande ideia é, on the fly, olha, o seto inicial, 30 e 70, ele vai adaptando para a minha chegada final. E, assim como eu estava falando aqui há um pouquinho de tempo atrás com uma colega brasileira, também temos o trabalho futuro na parte de Pattern Recognition. O que é a ideia? É botar fora toda essa questão de Thresholds e trabalhar com padrões. Começou a rodar da aplicação, aí a aplicação tem esse comportamento aqui da carga, faz um morro, depois outro morro, aí, nesse meio tempo, a minha aplicação vai aprendendo. Quando chegou aqui assim, chegou no terceiro, vai subir, opa, aqui eu já detectei um padrão anterior, e quando eu vou subir aqui assim, automaticamente eu já faço scaling out da minha aplicação. Então, nessa abordagem aqui, o Pattern Recognition, eu boto fora toda essa questão de Thresholds e trabalho daí com um negócio chamado Elacidade Promotiva. Então, acho que é isso. Peço desculpa ao Chair e aos organizadores pelo tempo. Aplausos Obrigada.